O que esperar de 2024 para as empresas? O que a gente pode esperar desse ano em 2024? Tem muita empresa que está com medo da economia, está com medo da política. Depois de muitos anos trabalhando com o mundo dos negócios, eu posso te afirmar que nesse ano em 2024, empresas vão crescer, empresas vão quebrar, igual como acontece desde que o mundo é mundo. O que as empresas precisam entender é que o mercado é um ser vivo, é um ser que vai se ajustando, é um ser que vai mudando em uma velocidade cada vez mais rápida. E é a sua capacidade de adaptação ao novo momento que vai fazer com que a sua empresa sobreviva. Você pode estar em pânico, reclamando muito, quando deveria estar olhando para dentro e melhorando, o seu negócio. Para comigo, sem emoção, colocando aqui razão e pense. Quantas empresas do teu segmento ganham mais dinheiro do que você? E por que eles estão ganhando mais dinheiro do que você? Porque elas fazem coisas que você não sabe ou que você não faz. O seu papel como empresário e como empresária é fazer uma leitura do cenário externo e atuar internamente dentro da sua empresa, trazendo profissionalismo, trazendo planejamento, trazendo gestão, para que você faça parte das empresas que vão crescer em 2024. Esse é o meu desejo para você. Força empresário, força empresária, vocês são os heróis desse Brasil. E aí Tchau, tchau.